Mistério agora na morte de uma bebê de 5 meses, a mãe deixou a filha na creche, a criança passou mal. Foi socorrida, mas já chegou morta ao hospital. Os pais estão intrigados com a falta de informação sobre a morte da criança. Os nossos repórteres foram atrás de explicações, vamos acompanhar. Lívia nasceu saudável, nunca teve problemas de saúde. Quando fez 4 meses, a mãe precisou voltar a trabalhar. O pediatra que atendia a criança atestou que ela estava com a saúde plena para poder ficar em uma creche. Há um mês, Lívia vinha então todas as tardes para essa creche. Na última terça-feira, a mãe trouxe Lívia aqui até a creche, 1h30 da tarde. Por volta das 6 horas, a dona da creche foi até ao trabalho da Maria Helena e a levou até o hospital Moacir Rodrigues do Carmo, para onde a menina tinha sido levada por bombeiros que estiveram aqui na unidade. De acordo com o médico do hospital, Lívia já chegou lá, sem vida. Queria saber o porquê que minha filha fica 1h30 da tarde na creche saudável, sem patologia nenhuma. A gente é avisado, ela foi removida pelos bombeiros até o hospital. Não avisaram a gente em momento algum. Chega no hospital já em óbito, como está no registro de ocorrência. Ela não tem sinal de manipulação nenhuma. Rafael conta que ninguém da creche estava lá para falar com a família. Não estou acusando a creche de ter matado minha filha, tá? Não estou falando que foi culpa da creche a morte da minha filha. Eu estou reclamando aqui a negligência de informação. Uma coisa que mesmo na dor dela, da minha esposa, ela conseguiu verificar. Nós mandamos um pacote de fralda para a creche. Esse pacote é diferente do que está na nossa casa, diferente do que ela foi para a creche. Ela entrou 1h30 e com a mesma fralda 6 horas ela ainda estava. Policiais militares trouxeram a representante da creche para registrar o caso na delegacia de Caxias. Mas Rafael não teve acesso ao que ela disse. Apenas constatou que o nome da creche que aparece no boletim de ocorrência não é o mesmo. E que o nome da creche teria sido trocado também na página que eles mantêm na rede social. Que horas verificaram que ela já não estava bem? Sabe? Quais bombeiros socorreram ela? Eu quero saber, sabe por quê? Porque eu quero saber qual procedimento que eles fizeram com a minha filha. Eu quero saber que tipo de socorro que eles prestaram à minha filha. Porque se eles me prestaram socorro, ela já estava morta dentro da creche. E se ela estava morta dentro da creche, por que tiraram ela de lá? Agora, ô Lombardi, exatamente isso que os pais... Os pais não estão questionando se o atendimento foi correto, se foi incorreto, se houver um médico. Na verdade, o que eles querem? A informação. O que a criança teve realmente? Que tipo de procedimento para ressuscitar o bebê foi feito? Nenhum tipo de informação foi passada para o pai e para a mãe? Imagina a angústia que fica. O que acontece é que, infelizmente, a grande maioria dos lugares onde os bebês são encaminhados, eles não têm nenhum preparo, não têm nenhuma experiência. Então, é preciso, sim, a partir do instante que você coloca um bebê de cinco meses para tomar conta, você precisa ter gente especializada para isso, adequada para uma emergência dessa. E eles não têm resposta. E, infelizmente, isso tem se repetido muito. Por isso, olha, quem for montar uma casa como essa, tem que ter toda a estrutura, viu, Bati?